salve galera do js funcional esse nosso curso inédito que vai ensinar você a refatorar seus códigos antigos para esse paradigma da programação funcional você ainda não sabe se esse curso é obrigatório para você ou não se você ainda usar bar o ritch o push esse curso é obrigatório para você você já conhece as boas práticas mas ainda não domina met e outro e reduz esse curso também é obrigatório para você e se você não conhece eu nunca trabalhou com dados imutáveis esse curso é obrigatório principalmente por causa desse conceito de dados imutáveis que nós veremos muito durante esse curso e quando eu aprendi é entendi esse conceito a primeira pergunta que me veio à mente foi como é que eu vou programar sem mudar o valor de uma variável já vou deixar vocês com essa pulga aí atrás da orelha né bom e porque refatorar a js funcional refatorar é qualquer modificação que você fizer no seu código para melhorá-lo certo então eu vou ensinar você a melhorar seus códigos além de atualizá-los para as técnicas que nós temos no s6 quem sabe s7 beleza e é óbvio que nós usaremos apenas javascript purinho a não ser e você queira mandar os códigos jquery e angler 1 que também terão duas aulas diferentes e eu mostrei como deixar seu código pouco mais funcional mesmo utilizando é o jquery ou angler 1 tá certo então como que será esse curso ele é via crowdfunding beleza custa apenas 35 e linhas a a nossa meta de 100 alunos estamos quase chegando lá para lançar todo esse curso aí daí gratuitamente então você tem que entender se você está contribuindo para que todos possam ter acesso a esse conteúdo porém como você está contribuindo você lógico vai ter algumas vantagens né como contato direto lá no nosso grupo telegram como poder enviar códigos para serem repatorados e obviamente ganhar um certificado que vai ser o primeiro certificado em um curso de refatoração aqui no brasil tá então mas quais são esses pré-requisitos eu posso assistir esse curso aí não é muito zika para mim não velho se você tem mais que dois meses de trabalho com javascript você já tem um código tá isso inclui qualquer tipo de qualquer coisa que você pode fazer esse curso aplicada técnica ensinada é dependendo uma por aula pode ser até um pouco mais terá o seu conceito devidamente explicado então esse foco é para iniciantes para cima certo e o que que você vai ganhar o que competência você adquirirá adquirirá nesse curso olha só um código limpo mais limpo um código testado é usado funcional atualizado modular e atômico com maior legibilidade menos suscetível a erros e maior manutenibilidade a então ao discurso se o seu código vai ser tudo isso aí ó que beleza tá bom a nascimento aqui é só um conceito mais abstrato porque eu já tenho a definição das aulas tá depois eu vou mostrar pra você então a gente vai entender o porquê quando e onde usar programação funcional como eliminar os efeitos colaterais que nós podemos ter nosso código como iterarem a rede da forma correta é como e por que utilizar dados mutáveis que é um conceito bem fenomenal para mim e é óbvio que nós vamos refatorar todos os códigos antigos para o JS funcional algumas técnicas que você aprenderá que eu te digo bastante é o uso de closures eliminação de side effects declarative coding a imultivo data por funções force class and hard funções entre outras tá bom isso aí é só para dar um gostinho e caso a gente chegue realmente aos 100 inscritos eu ainda terei mais três aulinhas três técnicas é a mais para ensinar são fenomenais que é o curing compost e o trampolim tá e é óbvio que você finalizando todos os exercícios e o nosso projetinho final você vai receber um certificado tá ao tempo de cada aula é para ser entre 5 a 15 minutos tá bom porém como eu já gravei a aula 1 primeira parte só metade sala ficou com 25 minutos tá então por isso que eu já quebrei a aula 1 em duas partes e se você ainda quiser se inscrever basta a criar uma isso no nosso repositório do curso passando os seus dados e-mail facebook eu twitter telegram tá certo lembrando que o telegram é obrigatório é obrigatório caso você queira é ter um contato direto comigo e com os outros alunos o nosso fórum é direto no telegram e se você é programador e utiliza o whatsapp mas não utiliza o telegram porra mano você tá me tirando só só instala só vou só vou dar uma dica você instala o telegram e adiciona lá é arroba o suíça dá um salve pra mim só isso mano se você usar um mês do telegram eu duvido que você venha me falar que o whatsapp é melhor que o telegram mas se você falar isso tá falando maior bosta da sua vida tá certo então telegram galera e é isso aí né então depois que você entrar em contato pode fazer a forma de pagamento que é só um depósito de 35 pilas ou paypal que dá 40 pilas nada do pagseguro que é uma bosta e é óbvio que eu sempre passarei exercícios em todas as minhas aulas então vocês irá você irá treinar 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 a refatorar seus códigos ou de outros beleza então isso aqui foi só uma introdução de como será o nosso curso e lógico que eu espero é soltar pelo menos uma aula por semana a na emenda eu já tenho o que vamos ver aqui rapidinho quantas aulas que eu tenho opa aqui essas aulas aqui ó nossas aulas então vamos solucionar o problema atualizando atualizando seus códigos para o Reckless Kit 6, mapeando, transformando os dados com o Map, filtrando e selecionando os dados com o Filter reduzindo, reduzindo e compondo dados com o Reduce, não é só a TV que deve ser o Flat, vamos utilizar o Flatten casamento só dentro do Arrays, utilizando com o Cat object, object também agente, então ensinar algumas técnicaszinhas de como trabalhar com objetos também no paradigma funcional e quem disse que não rola tirar this? Angular 1? Não pode ser jQuery? Aí você está desluxo tá? Então sim, eu vou mostrar até como deixar seu código Angular 1 ou jQuery mais funcional beleza? Então até a aula 1 E aí E aí E aí